Uma das surpresas não anunciadas pela Ubisoft antes da conferência foi For Honor. Um jogo bem diferente do que a gente esperava, muito brutal. E você, Lucas, conseguiu jogar bastante durante a feira. O que você achou, cara? O que você achou? Para resumir um pouquinho para a galera. Cara, For Honor é um jogo diferente. Começa assim. Ele é diferente de tudo que a gente jogou nos últimos anos. Ele é um jogo com uma cara medieval, mas ele mistura samurais, guerreiros e vikings. A ideia é que você seja um desses tipos de guerreiros e você lute com espadas, cara. É um jogo sobre lutar com espadas, basicamente. E aí, o que você faz nesse jogo? Eu vi você jogando bastante ali. Deu para ver que você jogou de 4 contra 4. Como é que funciona esse modo multiplayer? No modo que estava disponível aqui, é claro que na versão final do jogo vão ter outros, né? Mas o modo que tinha era multiplayer 4 contra 4. O objetivo era você capturar algumas das 3 bases do cenário. Só que qual a pegada? Tem 4 de cada lado, mas tem vários soldados no meio. E aí você vai andando, matando soldadinhos. São tipo os minions. E quando aparece um soldado de verdade, que é outro jogador, aí você tem que entrar na stance, na posição de batalha. E aí que está a grande sacada do jogo. Que é o quê? Que é a batalha ser feita com... qual é o lado que você tem que defender e atacar. Então o controle é muito simples, porque você só precisa saber. Se o cara for te atacar em cima, você joga o controle para cima, né? O analógico para cima para defender. E aí você ataca ele embaixo. É muito simples, mas ao mesmo tempo é muito recompensador. Porque é aquela luta, né? É engraçado isso, porque justamente durante o trailer que a gente viu, parecia um pouco complexo, né? A gente estava com medo justamente dessa complexidade. E no fim, na hora de jogar, inclusive depois conversando com o produtor, ficou muito interessante ver como eles tentaram facilitar ao máximo o gameplay, né? Basicamente você usa ali os analógicos e os botões de ombro para atacar. Com ataque forte e o ataque mais fraco. Eu acho que a grande sacada do For Honor é a simplicidade dos controles. Eu acho que isso é o que vai garantir que todo mundo consiga jogar. E é um prazer, né, cara? Meu, você imagina você pegar a espada, aí você fica naquele duelo psicológico. Porque tem jogador que joga para um lado, joga para o outro, bate. Então é... Puta, eu gostei bastante da mecânica. Eu acho que a gente ainda vai ver muita novidade sobre como vão ser os modos de jogo, se vai ter história, se não vai ter história, enfim. Mas eu gostei bastante. Claro que tem muita coisa ainda para a gente ver. Então se você quiser saber mais, fica ligado aí, né? Assina o nosso canal no YouTube para ficar ligado nas novidades de For Honor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho